A foi em Timor-Leste, restaurante na independência e atingir em rua-rua, cidadão e de ida começam a liberdade no direito à tua moça associação política que o Partido Político será de Constituição República Democrática Timor-Leste. Artigo rito, nebefodalamba multipartidarismo, mas pela limitação financeira, beleza e barreira, não dificulta a instituição partidária na existência. Situação negraveliu, também o Partido Político será, lá e a OSAN, não quase impossível, mas será a garantir que a institucionalização, beleza e realidade, na vida democrática, o Partido União, beleza e existe. O Partido Sira sobrevive com a limitação financeira. Praticamente, o Partido Móris os membros sirem na contribuição. Situação e dané refletem nação da realidade Móris. Também obriga o Estado. A base da Constituição República, onde a ajuda cria condição mínima para o Partido Político sirem no funcionamento normal, deve ser tudo onde é um grande homem, que é a representação popular. No Né Parlamento Nacional, decreta termo Idaia Alineia I, número rua, o seu artigo 101, recém lima. Constituição República Timor-Leste, onde cria lei número nem, para reunir o aluno, lorão 100, recém nem, fulano abril, com a bafinançamento do Partido Político sirem. Lei Ida Né define regime jurídico, bafinançamento na apresentação contas, ou se Partido Político sirem, nebe-ia representação parlamentar. Dura artigo, o seu artigo 1, recém-ida número Idaia regime jurídico, parlamento nacional anualmente, determina montante global, ba subvenção pública, destinado ba Partido Político sire, nebe-ia representação parlamentar. Montante refere inscrito, e o orçamento geral do Estado, a nessa rubrica específica, onde inclui, e a orçamento comissão nacional, eleições. No número rua, até tem, o seu subvenção, e o valor global, por cento lima nulo, se faz a nessa, ba Partido Político sirem, roto, nebe-ia representação parlamentar, no restante por cento lima nulo, se selo, de representação proporcional, Partido Político sirem, nebe-ia artigo, no recém-tolo, e a regime jurídico, nebe-ia representação parlamentar, sempre ratam a relatório tarde, onde prejudica, serviço comissão nacional, eleições. Vice-presidente Sene, Odete Maria Belo Hateten, e Atinan Hirakliubakoto, Partido Político sirem, sempre apresenta relatório tarde, no latir formato, senenian. Maibéha foi em Sene, foi formação, conaba o insap, prepara relatório, Partido Sira, a rua compreende, onde preença relatório, turformato. 2015, é a de guralidade, quando há dez dias, tanto tempo, quandoate, ela não se atende, a Sene, participa nesse Ministro do Público, e de 2015, depois de 2015, a lei está em uma realidade, a relatório, uma realidade, muito grande, o partido, quando a asência parlamentar, a relator, uma imagem, um prédio, item, tem, uma nova 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 nova, e a lei está nos problemas, Foi um problema até agora, em 2020. Agora, em 2015, foram irregularidades. Durou a lei, a CNA tem que participar para ir ao Ministério Público. Agora, o processo não é assim. Essa é a decisão urbana. Os partidos políticos, Cira, não precisam de treinamento. Então, se a CNA falam para Cira, para compreender, a CNA tem que fazer treinamento para Cira. Foi treinamento para Cira. Agora, o prasidão da Cira da Cira da Cira, se eu somos mais apoiados para os seus atas do serviço, que vai ter o serviço para todos os milionários. Então, se você tem que fazer treinamento para Cira. Então, se você tem que fazer treinamento, então a Cira da Cira é um com o serviço, ainda tem que fazer treinamento para Cira, então a Cira só servir para o serviço. или exatamente para a Cira, porque o trabalho são se estivesse a ser de gerente de Tebeche, mesmo que a ameaça da qual é o valor, mas o relatório não é progresso na capacidade do formato, e o relatório não é progresso, e a apresentação do relatório não é completamente, não é completamente. Por exemplo, no novembro de 2019 foi o NEDAC, então o relatório não foi em outubro de 2020. O objetivo de subvenção pública é financiar a atividade do Partido Político Sira, e a pré-eleição na eleição, e o artigo todo o regime jurídico actuar. O Partido Político Sira tem que ir à conta bancária, não é organizado na organização contabilística Sira o Partido Político Sira. Tem que ter regras de contabilidade, não especialmente, tem que ir à inventário anual, patrimônio do Partido União, quando o registro de bens móveis no imóveis. No Partido Congresso Nacional de Reconstrução Timorense, não é que ir à assento parlamentar, não é que não se recense. A Rússia eleição tem a regras de Rússia, e 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 tem a regras de Rússia. O seu orçamento refere, CNRT consegue construir sede nacional, incluir sede e municípios no Rússia em Rússia, e tem a regras de 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 Rússia. Só estamos motorizados para o responsável posto Sira, e tem a carreta para o responsável partido e a cada município, incluir nacional. Estou agora em Sidauc, mesmo que a estrutura do Partido União, estou a nível nacional. Estou postos para o balão, mas, para a iniciativa RASIC, para a sede na BRUssia, facilita os encontros, novas actividades no Partido União na BRUssia. Na CNRT, são os funcionários de Rússia. Em cada sede do município, são os funcionários todos. Fora Rússia, a estrutura do Partido União na BRUssia existe. Os funcionários todos são os funcionários de segurança, administração de finanças, apoio geral, para o serviço da BRUssia. Os funcionários de segurança é o número de o caminho da região de São Paulo, se formula-se durante o período de agosto de dia com uma subvenção pública para o governo de São Paulo. Em relação aos dados, o Partido Fratellin consegue estabelecer uma estrutura na nível nacional e nascimento da aldeia e da território de Timor-Larantumac, incluindo o patrimônio do Partido que usa uma atividade política e partidária. A CIDADE NO BRASIL 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 Como a gente já está suficiente, a gente precisa de serviço de uma casa para o futuro. A gente vai ter uma cadeira, a gente vai ter uma apoiada, e a gente vai ter uma cidade permanente para a FATIM. A plana é que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso. E então, para oferecer a minha militância. have a gente vão fazer isso. A gente vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A gente tem uma criação de manu e a gente tem uma criação de manu. E próximo a gente tem um tanque de ida para o fogo. E o tanque de ida tem um preço muito normal, parece que a gente tem 3 mil. Mas a gente tem usado 116 hectares. Porque o povo se movia na Nathara e na Suca Bela, então o povo se movia contra o Nathara, e o povo se movia ao Adonai, e o hotel se estava usando. Depois da CNN, a gente faz pagado em FD, enfim, com fala de AMB, FD é um negócio que faz D, então nós cumpriemos, nós nos assinamos por exemplo, depois nós nosолоvi fazer em 92, 92, 93. O sistema, atualmente, é em ação e a minha subvenção pública, a minha fonte central, as finanças, as finanças, mas não é distribuído anualmente para o Partido Popular. O Partido Popular é o PLP no conjunto de nosso assento parlamentar e a quinta legislatura. Se a gente tem uma informação detalhada, com o progresso e a execução da subvenção pública, o governo oferece, mas o líder do Partido Popular não é disponível a sua informação. Também ocupado. Também ocupado. Também ocupado.